Estão começando as aulas do primeiro ano do Ensino Fundamental. Vem aí, língua portuguesa! Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Que saudades! Eu sou a professora Quioma, sou lá da Escola Nelson e hoje eu vim para dar aula para vocês. Mas eu quero mandar um beijão para toda a Escola Nelson e principalmente para os meus alunos do primeiro ano, que estão de parabéns! Eu tenho visto as fotinhos e estou muito feliz, muito orgulhosa da minha turma. E eu sei que todas as crianças de Ponta Grossa estão também trabalhando bastante, não estão perdendo tempo para que a gente possa, quando voltar, voltar bem sabidos, não é mesmo? Então, olha só, hoje eu quero contar para vocês que durante a semana nós vamos precisar de alguns materiais. Mas antes, vamos ver os objetivos da nossa aula de hoje? Você pode conhecer diferentes gêneros textuais no campo literário, identificar as características do gênero textual, fábula. Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons da fala. E vamos ver agora quais os materiais que nós vamos precisar para esta semana. Então, você já vai providenciando aí na sua casa. Vamos precisar de dois rolinhos de papel higiênico. Guarda que nós vamos fazer uma coisa bem legal. Anotou? Anotou? E olha só, nós também faremos algumas atividades no caderno. Vamos ver como nós temos que registrar? Toda vez que nós formos fazer atividade no caderno, você colocará a data, escreve atividade e aí você escreve o que a professora vai ter passar. Letra maiúscula, letra de forma e bem caprichado. Ah, mas vocês viram que eu estou hoje vestida assim? Por que será? Quem será que usa esse tipo de roupa? Ah, quem gosta da cozinha, não é mesmo? Quando nós estamos na cozinha, nós usamos um avental para proteger a nossa roupa. E eu trouxe aqui hoje para vocês um cardápio literário. Olha só quantas coisas gostosas para a gente ler. Mas o que eu trouxe aqui no cardápio literário? Vamos ver? Ah, no cardápio literário nós temos as tirinhas. É, olha só e eu dou uma dica. Para as crianças do primeiro ano, essa leitura é muito gostosa. As falas são curtas, são palavras fáceis e é muito legal de ler. Nem que se não tiver nada, se não tiver o balãozinho, você consegue fazer a leitura da historinha. Olha só a dica da profe. Tem também as histórias em quadrinhos, que contam várias situações. Tem da Mônica, tem do Esmilinguido, várias histórias bem gostosas. Tem também a poesia. Quem não gosta de poesia? Ai, a poesia que enche o nosso coração de alegria, de emoção. Ah, e tem os livros. Olha só, os livros interativos. É, nós conseguimos brincar com os livros. Tem também um livro que eu aposto que todo mundo tem em casa, que são as receitas. Aposto que a mamãe tem um caderninho aí na casa com as receitas favoritas da família. Olha, esse aqui também é uma literatura muito apetitosa. Tem os livros também de aventura. O dicionário. Ai, o dicionário que nos ensina muitas palavras. O significado destas palavras. E temos também os livros das fábulas. Olha só, alguém já leu uma fábula? Ah, a fábula é o que nós vamos estudar nesta semana. É, este gênero textual fábulas. Olha só. Mas, o que será que é fábula? Ah, a fábula é um tipo de história curta. Os personagens são sempre animais. E estes ensinam como agir de acordo com o bom senso e como se sair bem nas situações difíceis. É, as fábulas, os personagens são os animais. Quem já leu fábula? Ah, agora aposto que vocês lembraram, né? Desse gênero textual. É, e ela sempre no final ensina alguma coisa. Mas, quem será que inventou a fábula? Vamos ver? Segundo o dicionário, fábula é uma pequena narrativa de ficção alegórica com intenção moral, na qual os personagens são, em geral, animais. Os maiores criadores de fábulas foram Esopo, na Antiguidade e La Fontaine, no século XVII. Também é uma ficção, às vezes aparece uma mentirinha, coisa extraordinária, impossível de se acontecer. Mas, por isso que a fábula é uma história de ficção, é uma história da imaginação. Olha só aqui o Esopo. É, ele é considerado o pai da fábula. Ele é um fabulista grego, que viveu antes de Cristo. E, pelo que se conta, ele foi escravo em Samos, ilha da Grécia. E teria, depois de conseguir sua liberdade, viajado ao Oriente. Ele é um personagem meio lendário. Tem muitas histórias sobre ele, que se representava como indivíduo feio, corcunda e gago. Mas, as primeiras fábulas foram escritas por ele. Temos também o La Fontaine. Olha só. Ele nasceu na França. Ele reeditou muitas das fábulas clássicas de Esopo, o pai do gênero. Suas fábulas são curtas, bem-humoradas e trazem sempre uma moral no final da história. As mais famosas deles são a Gança dos Ovos de Ouro, e não a Galinha, e a Lebre e a Tartaruga. É familiar? Você já ouviu ou já leu alguma dessas fábulas? É, aposto que na biblioteca da tua escola tem. Mas nós temos também o Monteiro Lobato. É, ele é um fabulista brasileiro. Ele é aqui do Brasil. Ele, além de contar e recontar as fábulas de Esopo e de La Fontaine, ele criou as suas próprias fábulas, como a Turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O escritor brasileiro usou fábulas para criticar e denunciar algumas injustiças, mostrando às crianças como ela é. Então, nós temos o Monteiro Lobato, que é brasileiro, né? Mas a fábula, ela ensina muitas coisas. É, a fábula, ela faz nós viajarmos e uma coisa muito legal que os animais falam. É, porque na vida real os animais não falam, mas nas fábulas eles falam, eles mostram seus sentimentos, eles aprontam bastante. E você sabia que você também pode ser um fabulista? É, você também pode ser um escritor de fábulas. Sabe por quê? Porque as fábulas, elas são bem antigas, mas elas nunca envelhecem. É, sabe? Elas são passadas de geração em geração. Os avós contam para os netos, as mães contam para os filhos e elas nunca saem de moda. Até porque, sempre no final da fábula, ela traz uma história, uma lição de vida. Algo que nos faz refletir. Algo que nos faz pensar sobre as atitudes, sobre os valores, sobre o que acontece ao nosso redor. Então, as fábulas, elas também são usadas como um instrumento. É, muitos professores, muitas pessoas usam as fábulas para levar a reflexão para as crianças. Para levar as pessoas a pensar, a imaginar. Então, as fábulas, elas sempre trazem uma moral no final da história. A moral é o que nos faz refletir. É o que nos faz pensar. E tem muitas fábulas. Nas escolas, este gênero textual está presente. Ele está na biblioteca de vocês. E eu tenho certeza que quando nós voltarmos para a escola, nós vamos querer saber mais sobre as fábulas. Vão poder emprestar, ler as fábulas. Hein? Que tal? Agora, você já sabe um pouquinho sobre as fábulas. E esta semana, nós vamos aprender mais ainda sobre elas. Então, agora, vejam só como que nós escrevemos a palavrinha fábula. Vamos ver quantas sílabas nós precisamos para escrever fábula? Pega lá os dedinhos. Vamos contar? Fá-bu-la. Três sílabas. Nós precisamos de três pedacinhos. Olha, para escrever a palavrinha fábula. Olha. Fá-bu-la. Fá. Lembram da família do F? Vamos relembrar? Fá-fé-fi-fó-fu. E eu precisei desse pedacinho, dessa sílaba. Fá. A próxima é o bu. Vamos lembrar da família da letra B? Bá-bé-bi-bó-bu. E eu precisei do bu. E a última sílaba é o lá. Vamos relembrar? Lá, Lé, Li, Ló, Lu. E eu precisei do lá. Olha só. Eu peguei uma sílaba de cada família e montei a palavrinha fábula. É assim que nós escrevemos. Nós pegamos um pedacinho de cada família e aí nós conseguimos escrever as palavras. Mas vamos conhecer algumas fábulas? Olha aqui esse livro. Olha que livro lindo. Olha só. Que livro grande. É esse livro aqui. É de fábulas. Vamos ver quais as fábulas tem aqui? E aí você vai lembrar se você já ouviu ou se você já leu alguma dessas fábulas. Olha lá. A pomba e a formiga. O burro e o cão. O ferreiro e o cão. A trilha. O burro com pele de leão. A leiteira. A raposa e a cabra. O rádio. O pastor mentiroso. A cotovia. Seus filhotes e o camponês. O trem. A lebre e as rãs. A arrecadação. O espantalho. O avião. O corvo e a raposa. O castor. O velho trem. A raposa e a galinha. O caminhão. O burro e o lobo. O golfinho e o macaco. O veado e a fonte. O barco anfíbio. Você lembrou de algumas dessas? Sabe? Até no livro que nós usamos lá na escola, às vezes aparecem as fábulas. É, para nós interpretarmos, para nós refletir sobre as atitudes dos animais. Então, quando nós voltarmos para a escola, você vai procurar os livros de fábulas e vai ver qual você não leu, qual fábula você não conhece ainda. Porque tem muitas fábulas, tem muitas histórias. Elas são curtas, elas são de fácil entendimento. Elas trazem o final, né? Com uma moral, com uma reflexão para nós. E aposto que vocês vão gostar muito dessa leitura. E olha só, quando a gente lê, a gente fica muito mais esperto. A gente consegue escrever as palavrinhas com mais facilidade. A gente consegue interpretar. A gente consegue escrever sozinhos. Sabe por quê? Porque quando nós lemos, as palavrinhas vão sendo guardadas na nossa cabeça. É, na nossa memória. E aí, quando você precisar escrever alguma coisa, ou você criar a sua própria história, você vai lembrar dos personagens, você vai lembrar das situações. E isto faz com que você fique inspirado a escrever a sua própria história. É muito legal, vocês não acham? A língua portuguesa é fantástica, porque nós podemos criar, nós podemos fazer essas leituras gostosas. Criar a nossa própria história. E isso é muito importante. E antes de nós terminarmos a nossa aula, eu escolhi uma fábula deste livro aqui, ó. Era uma vez um burro que não estava feliz com sua sorte, pois pensava que os outros animais eram mais felizes do que ele, por serem ferozes e temidos. Pensava nisso. De repente, encontrou uma pele de leão entre as árvores. Quis então se disfarçar com aquela pele para ter um aspecto mais feroz. Pensou que desta forma o temeriam e o respeitariam mais. Na realidade, ele estava ridículo, vestido com aquela pele de leão. Mas, para ele, a pele lhe parecia perfeita. Acreditava ter encontrado nela a solução dos seus problemas. Para provar a eficácia de seu disfarce, se aproximou de um camponês, que trabalhava tranquilamente e deu um forte grunhido ao mesmo tempo que levantava as patas dianteiras. O jovem camponês saiu correndo, fugindo daquele estranho leão. Muito satisfeito com o resultado desta prova, foi para a aldeia. Todos que o viam, saíam correndo apavorados. O burro ficou muito feliz com o medo que provocava e o respeito que todos tinham por ele agora. Ninguém mais o faria trabalhar como antes. Porém, sua alegria durou bem pouco. Pois, quando o moleiro chegou e ele quis assustá-lo com os seus falsos grunhidos de leão, o homem se deu conta de que era impossível que um leão tivesse orelhas de burro. E reprovou a sua atitude ao querer enganar as pessoas. Depois de uma boa bronca, o moleiro retirou dele o disfarce e o obrigou a entrar no estábulo para trabalhar carregando os sacos de farinha. Assim, o burro compreendeu que é inútil parecer o que não é e que o verdadeiro respeito dos outros ganhamos não provocando medo, mas sim sendo honestos e fiéis a si mesmos, sem necessidade de recorrer a peles alheias e falsas aparências que terminam sendo descobertas com um puro engano. Olha só, vocês viram só? Que burro safado! Quis se passar por leão para assustar, para colocar medo nas pessoas. Mas quando ele foi descoberto, Ai, 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 que vergonha! Já pensou? Querer ser alguém, querer ser algo que você não é. Então, qual é a moral dessa história? Não queira ser o que você não é. Não queira ter falsa aparência. Você precisa ser sempre você mesmo. Assim, as pessoas estarão perto de você. As pessoas confiarão em você. É! Olha só! Viram só como é importante nós refletirmos sobre a história? Essa história nos ensinou isso. E todas as fábulas nos ensinam alguma coisa. Alguma, algum valor, alguma atitude que não é legal ter. E as que são importantes nós termos. Então, esta fábula aqui, nos mostrou isso. E olha, todas as fábulas, elas são assim. Elas nos ensinam. Elas nos fazem refletir. Elas nos fazem pensar sobre alguma coisa. Tomara que você tenha gostado. Até a próxima aula! Vem aí, matemática! Boa tarde a todos. Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Priscila, da Escola Orival. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho matemática. Tá? O objetivo da nossa aula é ler e escrever números até a segunda ordem. Compor e decompor números naturais. Pra iniciar nossa aula hoje, a professora trouxe pra vocês um quadro numérico. Tá? Esse quadro numérico foi a mãe do Olipe que deu pra ele. Então, aqui nós temos o Olipe e a Maria Clara, a irmãzinha dele, que vão brincar conosco hoje. Então, a mãe do Olipe deu pra eles esse quadro numérico pra eles brincarem. E como que o Olipe começou a brincar com esse quadro numérico? Ele pegou um saquinho e começou a colocar os números que ele tinha lá. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pôs em um saquinho. E no outro, ele foi os mesmos números. Zero, um, dois, três, cinco, quatro, seis. Né? Colocou todos os números no saquinho, mexeu e resolveram brincar lá com os números. Então, eles resolveram, né, pegar um número de cada saquinho, certo? Então, eles começaram lá montando o primeiro número. Colocaram na casa da dezena. Quarenta e cinco. Então, eles montaram o número quarenta e cinco. E inverteram o número dos... A posição dos números pra ver se mudava o valor numérico. Eles viram que ficou cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro é o número que a professora vai apresentar pra vocês hoje. Vocês trabalharam com as outras professoras até o número quarenta e nove. Então, agora, hoje a gente vai começar do cinquenta até o sessenta e nove. Então, vamos montar aqui. Cinquenta, cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco, cinquenta e seis, cinquenta e sete, cinquenta e oito, cinquenta e nove. Aqui nós temos o número cinquenta e quatro. Então, vamos achar aqui o cinquenta e quatro e colocar aqui na casinha, como se escreve, cinquenta e quatro. Certo? E eles continuaram brincando lá. Foram formar outro número. Pegaram o número, vou deixar aqui do ladinho, o cinquenta e quatro. Pegaram o número trinta e... Trinta e dois. E inverteram de novo, né? Vinte e três, vendo que sempre muda a posição dos números. Guardaram os números dentro do saquinho e continuaram brincando. Pegaram agora, de dentro do saquinho verde, o número... Três. Colocaram na dezena. E depois foram colocar, pegado o saquinho azul e conseguiram pegar lá o número seis. Três dezenas, seis unidades. Trocando a ordem dos números, mudando o valor numérico, a gente fez o número sessenta e três. E agora a gente vai mostrar pra vocês essa reta do sessenta e três. Então, sessenta, sessenta e um, sessenta e dois, sessenta e três, sessenta e quatro, sessenta e cinco, sessenta e seis, sessenta e sete, sessenta e oito, sessenta e nove. E aqui a gente formou o número sessenta e três. Então, vamos pegar aqui o sessenta e três e colocar aqui na casinha. Então, foram as duas retas que a gente vai trabalhar hoje. Dos cinquenta aos cinquenta e nove, dos sessenta aos sessenta e nove. E aqui nós montamos sessenta e três. Cada vez que o Lipe montava o número, ele ia trocando as ordens e mostrando pra irmã dele. E a irmã dele mostrou aqui na ficha escalonada como formava o número pro Lipe. Ela é mais velha, então, ela conseguia montar aqui. Ela mostrava que cinquenta mais quatro formaria cinquenta e quatro. E sessenta mais três formaria o sessenta e três que está ali, certo? Então, aqui na nossa telinha, a professora também marcou lá, como a gente fez aqui na brincadeira na bancada também. Então, vamos ver lá. Eles guardaram o número zero, um, dois, três, quatro, cinco e seis no pacotinho azul, lá no saquinho azul. E no verde, o zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis. O primeiro número que o Lipe tirou nessa brincadeira deles foi o cinco e depois o quatro. Então, agora a professora vai montar aqui na bancada também esses números pra vocês verem. Vamos compor e decompor esses números aqui na bancada. Então, vamos ver. Aqui a gente já tem o número cinquenta e quatro, né? Que foi o primeiro número que o Lipe marcou. E na ficha escalonada, cinquenta mais quatro. Agora, a gente vai montar ele decompondo. Vai pegar aqui de dentro do saquinho do Lipe os números e vai decompor. Então, como que a gente faz pra decompor o número? A gente faz cinquenta mais o número quatro. Então, cinquenta mais quatro, a gente tá decompondo o número, que é igual ao cinquenta e quatro que a gente formou aqui, né? Cinquenta e quatro. Cinco dezenas, quatro unidades. E só pra relembrar, a gente escreve cinquenta e quatro. Olha lá na nossa telinha também vai aparecer, por extenso, opa, o número que ficou, cinquenta e quatro. Na sequência, o Lipe montou cinquenta e seis. Olha lá. Cinco dezenas, seis unidades. Olha lá como se escreve. Cinquenta e seis. Então, vamos decompor o cinquenta e seis aqui também na nossa bancada. Então, é cinquenta mais o número seis. Cinquenta mais seis, igual a cinquenta e seis. Vamos pegar aqui o seis, certo? Então, quando a gente vai pôr aqui na casinha... A gente pode pôr como a gente fez já hoje, né? Aqui, cinquenta mais seis, igual a cinquenta e seis. E pra pôr aqui na casinha, a gente põe cinco dezenas, seis unidades. Na ficha escalonada, cinquenta e o número seis, certo? Então, a gente tá assim compondo e decompondo o número. Então, vejam como é que fica aqui. Cinquenta mais seis. Cinquenta e seis, certo? E aqui também a gente pode inverter os números como o Lipe fez. Lá na brincadeira deles. Por seis dezenas, cinco unidades. E a gente vai formar um novo valor numérico. Sessenta e cinco. Então, olha lá como que escreve sessenta e cinco. Sessenta e cinco. E a gente monta sessenta mais cinco, igual a sessenta e cinco. Na ficha escalonada, a gente pega os sessenta e mais cinco, né? Lembrando, seis dezenas, cinco unidades. Vamos ver mais um número, então? Lá na sequência, sessenta e quatro. Vamos ver como é que escreve? Se escreve sessenta e quatro, né? Então, vamos montar aqui de novo. O sessenta, agora, mais o quatro. Vamos achar aqui. Quatro. Sessenta mais quatro é igual a sessenta e quatro. Vamos ver aqui como que escreve sessenta e quatro. Sessenta e quatro. Na ficha escalonada, sessenta mais o número quatro. Certo? Na sequência, a gente vai montar outro número com o Lipe, olha lá. Agora, a gente vai montar o número com os amiguinhos do Lipe. A Carol e o Ricardo são amigos da Ritinha e do Lipe também. E eles foram brincar com os números igual a Carol, igual o Lipe tava brincando. A Carol tirou os números vermelho e o Lipe, amarelo. Vocês, vamos tentar descobrir que números eles tiraram de dentro do pacotinho? Então, vamos ver. Aqui tem o quadro numérico de novo, né? Olhando lá que ele começa no um, termina no cem, certo? E a gente vai ver quais são os números que eles tiraram. Então, começando pela Carolina. A Carolina jogou a bolinha dela e caiu lá no sessenta e cinco. Então, aqui. Vamos montar o sessenta e cinco. Sessenta mais cinco. Sessenta e cinco. Aqui. Seis dezenas, cinco unidades. Então, a gente decompôs o número e compôs ele de novo. Certo? Sessenta e cinco. Vamos ver como escreve? Sessenta e cinco. Depois foi a vez do Ricardo. O Ricardo tirou o número trinta e cinco. Então, vamos fazer o número trinta e cinco do Ricardo. Três dezenas, né? Trinta mais cinco. Montando aqui, a gente pega mais o número três lá. Três e o número cinco. Trinta e cinco. Três dezenas, cinco unidades. Então, trinta e cinco mais... Trinta mais cinco. Trinta mais cinco. Trinta e cinco. Agora, a gente vai brincar como eles fizeram. Vamos inverter o número aqui. Para a gente mudar o valor numérico dele. A gente encontrou cinquenta e três. Mudando o valor numérico. Então, vamos mudar aqui também. Cinquenta mais três. Para formar cinquenta e três. E vamos achar aqui como se escreve cinquenta e três. Certo? Continuando ali, a gente achou o número cinquenta e três. Que foi esse que a gente já trabalhou aqui, né? A gente só não colocou na ficha escalonada. Então, vamos colocar aqui na ficha escalonada. Cinquenta e três. Né? Cinquenta mais o três. Cinquenta e três. Certo? O Ricardo jogou a bolinha lá e foi parar no sessenta e dois. Então, vamos montar o sessenta e dois agora. Sessenta mais dois. Sessenta mais dois. E vamos escrever aqui o número sessenta e dois. Sessenta e dois. Como se escreve sessenta e dois? Vamos achar aqui nos nossos números. Ó, sessenta e dois. Certo? Na nossa ficha escalonada, a gente monta. Sessenta mais dois. E na sequência, a Carolina jogou e deu cinquenta e sete. Então, vamos montar o cinquenta e sete também. Cinquenta e sete. Cinquenta mais sete. Que forma cinquenta e sete, né? Então, vamos escrever aqui, ó. Cinquenta e sete. Na ficha escalonada, a gente monta cinquenta e sete. E aqui na nossa casinha, os cinco dezenas, sete unidades. Então, cinquenta e sete. Cinco dezenas, sete unidades. E a maneira que se escreve. Por último, o Ricardo jogou a bolinha e foi parar nos cinquenta e nove. Então, cinquenta e nove. Certo? Nós guardamos aqui e pegamos os cinquenta e nove. A gente vê como se escreve. Cinquenta mais nove. Cinco dezenas, nove unidades. Cinquenta e nove. E aqui na ficha escalonada, cinquenta mais nove. Certo? Então, aqui a gente viu os números, as crianças brincando ali com os números. Aqui a professora trouxe como compor e de compor os números. Que era esse o nosso objetivo, certo? Então, a gente vai brincar aqui um pouquinho de compor esses números ali. Iniciamos no cinquenta e quatro. Então, cinquenta mais quatro. Igual a cinquenta e quatro. Eu coloco na casinha pra vocês verem que cinco dezenas, quatro unidades. Certo? Então, cinquenta mais quatro, cinquenta e quatro. Dessa maneira, o número está decomposto. Aqui a gente compôs ele. Formou o número, certo? Como se escreve cinquenta e quatro? Aqui. Cinquenta e quatro. Depois, ali na nossa telinha, aparece cinquenta e três. Então, a gente vai substituir aqui o três e aqui também o três. E vai trocar como se escreve, né? Lendo lá. Cinquenta e três. Muito bem. Depois, a gente formou alguns números na reta do sessenta, né? Então, nessa reta do sessenta aqui. Sessenta mais um. Sessenta mais um. Que forma sessenta e um. Então, seis dezenas, uma unidade. E a gente acha aqui, ó. Sessenta e um. E consegue também montar na ficha escalonada, né? Sessenta e um. Certo? Depois, a gente tem o número sessenta e cinco. Então, substitui aqui, né? Cinco. Cinco. Sessenta mais cinco. Sessenta e cinco. Então, a gente pega a reta do sessenta e acrescenta mais cinco. Aqui. Sessenta e cinco. Certo? Então, aí a gente aprendeu de compor e compor os números. Ok? Então, o nosso objetivo da aula foi ler e escrever números, ler e escrever números até segunda ordem, compor e decompor os números naturais. Então, a nossa tarefa de hoje vai ser da mesma maneira. Olha, aqui a gente vai compor os números, né? Então, a gente tem o número quarenta mais sete. Sete. Então, a gente vai escrever naquela reta ali. Quarenta e sete. Do ladinho, a gente tem a escrita, né? O número quarentenso, certo? Então, a gente vai ligar o número até como se escreve ele. Aí, a gente vai ligar o cinquenta mais três, o sessenta mais dois, o trinta mais oito, o sessenta mais nove. Monta o número, né? Compõe ele e liga até o valor dele por extenso ali. Aí, a gente vai formar números com o algarismo, usando os números que estão nas estrelinhas, que você já conhece. Então, ali a gente tem o quinze e o cinquenta e um. Lembram da brincadeira do Lipe, que ele pegava os números e trocava de posição pra ver o valor numérico deles? Então, quinze, né? Uma dezena, cinco unidades. Cinco dezenas, uma unidade. Mudou o valor numérico, certo? Mudou a posição do número, muda o valor numérico. Aí, ele vai fazer a mesma coisa com o dois e com o seis. Com o seis e com o cinco. Com o seis e com o três. Com o cinco e com o quatro. Com o dois e com o cinco. Ok? Então, nós encerramos nossa aula hoje. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Vem aí, Educação Física. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estão se cuidando em casa? Eu sou a professora Ana Paula, da Escola Judite Macedo Silveira. E hoje eu trouxe outras duas professoras para nos auxiliares nessa atividade. A professora Marcela, da Escola Guitiu. E a professora Simone, da Escola Lúcia Pacher. A nossa atividade é jogos e brincadeiras. É uma brincadeira muito legal de origem africana, lá de Moçambique. Então, o objetivo de hoje é que vocês aprendam jogos de culturas diferentes. Para começar, vocês vão precisar de uma folha, pode ser uma folha menor que vocês tenham em casa. Lápis, canetinha ou mesmo fita adesivas como a professora usou aqui. E duas tampinhas de cores diferentes. Vocês vão precisar traçar este desenho aqui como um labirinto. É, essa aqui, esse é o nome do nosso jogo. O labirinto, o nome da nossa atividade. O início do jogo se dá nessa extremidade aqui. E vence o jogador que chegar ao centro do tabuleiro. Mas como é que joga isso, professora? É muito simples. Os jogadores vão precisar jogar joqueipô. Vocês sabem jogar, não sabem? O pedra, papel e tesoura? Vamos lembrar comigo lá. Pedra vence da tesoura, porque quebra a tesoura. Tesoura vence do papel, porque corta o papel. E o papel vence da pedra, porque embrulha a pedra. Então, os jogadores jogam joqueipô e o jogador que ganhar avança uma base. O que seria a base, professora? As bases são as bolinhas. Então, cada vez que o jogador ganha no joqueipô, ele coloca a tampinha em uma base. Até conseguir chegar no centro do tabuleiro. E aí, crianças, vamos para o jogo? Mas antes, vamos passar o álcool gel nas mãos das professoras. Para elas poderem brincar. E, como eu falei, vence o jogador que chegar ao centro do tabuleiro. Vamos lá, professoras? Então, joqueipô. Vamos lá. Ih, está dando empate esse jogo aqui. Professora Marcela está saindo na frente. Primeira base, ela avançou. Joqueipô. Isso, a professora Marcela avança mais uma base do nosso jogo. Vamos, professora Simone. Vamos, vamos, vamos. Acho que a torcida lá da escola Lúcia Pachir para a professora Simone está muito fraca aí em casa. A torcida da escola Guitil da professora Marcela está melhor. Muitos empates, meninas. Professora Marcela na frente. Vamos, professora Simone, reagir. Isso, professora Simone. Vamos, vamos, Simone. Avançando mais uma casa, professora Marcela. Aí, a professora Simone, primeira base. Isso, mais uma base avançada pela professora Marcela. Vamos, alunos da professora Simone. A torcida dela está muito fraca. Isso, mais uma base avançada pela professora Marcela. Isso. Professora Marcela disparou na frente. Vamos, professora Simone, vamos reagindo. Aí, mais uma base lá para a professora Simone. Professora Marcela, falta uma base só para ganhar o jogo. E vamos, professora Marcela. Dá tempo de ganhar ainda. Professora Marcela chegou antes. Venceu o nosso jogo. A segunda forma que podemos brincar de labirinto é trazer a brincadeira da mesa para o chão. E, aqui a professora usou como material três folhas de papel craft, fitas adesivas coloridas e papel cartão para fazer as bases. Mas, em casa, vocês não precisam utilizar os mesmos materiais. De repente, vocês podem utilizar giz e riscar um labirinto no chão. E a ideia seria legal se fosse um labirinto bem maior que esse. Vocês vão se divertir muito. A mesma forma que nós brincamos na mesa com as tampinhas, nós vamos fazer aqui. Porém, ao invés das tampinhas, agora, nós vamos utilizar o próprio corpo. E isso, quem avança na base, vai pisando sobre ela. Vou chamar novamente as professoras Marcela e Simone para me ajudarem na atividade. Vamos lá, professoras? Álcool gel de novo para elas poderem brincar. E, novamente, atividade sempre com sorteio de pedra, papel e tesoura. Vamos lá, meninas? Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Está dando muito empate nesse jogo, né, crianças? Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Aí, a professora Marcela saiu na frente novamente. Isso, uma base avançada pela professora Marcela. Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Vamos lá. Acho que a torcida da professora Marcela é mais forte em casa. A escola Guitiu está na frente. De novo. Pedra, papel e tesoura. Aí, professora Marcela na frente. Simone, vamos lá. Vamos reagir, professora Simone. Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. A professora Marcela avança mais uma base. Pedra, papel e tesoura. Aí, professora Marcela avança uma base. Professora Simone nem começou a atividade ainda. Pedra, papel e tesoura. Ah, eu acho que hoje não é um dia de sorte para a professora Simone. Cadê os alunos da escola Lúcia Pachar torcendo pela professora Simone? Eu acho que você não tem torcida em casa, professora Simone. Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Aí, professora Simone avança uma base. Pedra, papel e tesoura. Ah, professora Marcela avança mais uma base. Pedra, papel e tesoura. Aí, professora Simone, vamos reagindo. Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Isso, professora Simone. Vamos que dá tempo de alcançar. Pedra, papel e tesoura. Professora Marcela avança mais uma base. Pedra, papel e tesoura. Aí, professora Simone, dá tempo de você alcançar ainda, professora Marcela. Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Vamos lá, professora Marcela. Está quase chegando ao meio. Pedra, papel e tesoura. Professora Marcela chegou ao centro do labirinto. Venceu a brincadeira de novo. Acho que a torcida da professora Simone estava fraca aí em casa. Gostaram, crianças? Então, não esqueçam. O labirinto tem origem africana, lá de Moçambique. Espero que vocês façam em casa, tirem fotos, façam vídeo de vocês executando atividade em casa. E mandem aqui para a gente. Até a nossa próxima aula. tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti